Olá pessoal, meu nome é Jaqueline, faço parte do canal Estante Alada e hoje eu vim falar pra vocês os livros que eu li no mês de maio. Eu ia juntar com o mês de abril, mas acumularam muitos livros que eu li no mês de abril 9 e nesse mês 11 daria 20. O vídeo ia ficar muito extenso, talvez eu não lembrarei de detalhes sobre os livros, desistisse. Mas se alguém tiver curiosidade, quiser saber o que eu li no mês de abril, só deixar uns comentários aí e me procurar que eu falo uma boa. Mas nesse mês eu comecei pelo livro A Bela Maldade, o livro tem esse detalhe metálico, por exemplo, Reflex, da Rebecca James, esse livro. E ele é um thriller psicológico, o livro conta a história da Catarina, Catarina tem uma irmã que foi morta, a Rachel. E Catarina quer esquecer esse passado, muda de cidade, fazendo nova vida. Lá ela conhece a Alice, a Alice é muito popular, muito divertida, tem um temperamento um pouco forte. Mas a amizade das duas fica muito intensa e elas vivem muitas coisas juntas. Mas a partir de um certo momento, Catarina começa a questionar essa amizade, questionar algumas coisas que ela desaprova. E aí acontecem algumas coisas que eu não posso falar, porque senão eu vou soltar um spoiler. Mas o livro é muito bom e eu recomendo. O próximo livro que eu li, Oi, Ami, Beijo, Francês, da Stephanie Parks, é um YA. Não é o meu favorito, gente. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu já vi aí nos blogs, nos blogs, em todos os lugares aí, nas redes sociais que falam sobre livros. Muita gente que gosta desse livro, mas não foi o meu favorito não. Mas é bonzinho pra quem quer relaxar, uma leitura tranquila, pra passar o tempo, vale muito a pena. Conta a história da Ana. A Ana tem os pais separados e ela, o pai dela é um escritor de best-sellers, né? Os livros dele viram filmes em Hollywood. A Ana fala até com um certo desdém sobre os livros do pai dela, acho que ela agrada muito. Mas o pai dela é um novo rico, resolve mandar a Ana estudar na França, Paris. Lá, a Ana é obrigada a ir porque ela não queria, não. Porque ela tá acostumada com a vida que ela tem, gosta dos amigos, do namorado, da vida, né? Que ela tem na cidade dela. Mas ela vai. E aí ela conhece algumas pessoas, conhece Saint-Claire. E a partir daí desenvolve uma amizade muito forte entre eles e muitas coisas acontecem. O ponto forte desse livro, na minha opinião, é Paris mesmo. A descrição da cidade, dos monumentos. Isso é muito bacana. Quem gosta de livro OIA, eu gosto, né? Acho que vai gostar um pouquinho desse livro, sim. Ou muito, como algumas pessoas. Mas tá aí, Ana e o Beijo Francês. O próximo livro que eu li foi O Velho Uimar, do Ernest Hemingway. Não sei se eu sempre falo não, gente. Ele ganhou até o prêmio Nobel de Literatura. Até Gabriel Garcia Marques disse uma certa vez em uma entrevista que ele inspirou muito através dos livros do Ernest. Mas esse livro que conta a história de um pescador, um velho, que tem suas aventuras e desventuras no alto mar. Fala um pouco de solidão. É um pouco melancólico, reflexivo. Gostei muito dessa leitura. É um livro fininho. Acho que vale a pena. O próximo livro que eu li foi antes de dormir, do S.J. Watson, conta a história da Cristine. Cristine não se recorda do passado dela. Todos os dias ela acorda ao lado de um homem que ela não conhece, numa casa que ela não lembra. Não lembra de nada. Mas aí ela conhece um médico e o médico propõe a ela a escrever um diário todos os dias e todos os dias lê. Ele sempre lembra a ela de ler, mas o marido dela não sabe que ela faz esse diário. E ela começa a querer saber por que ela perdeu a memória, porque ela não lembra de nada. O marido dela fala que ela sofreu um acidente. Mas a medida do momento que ela vai lembrando e vai escrevendo no diário, ela começa a questionar isso. Em certo momento ela escreve no diário. Não confie no seu marido. E, a partir daí, muitas coisas acontecem. É um livro instigante. Eu fiquei tensa em certas ocasiões porque eu queria saber o que ia acontecer. Me deu um certo medo. Medo não, muita tensão. Eu recomendo bastante. Também é um thriller psicológico. Vale a pena. O próximo livro que eu li foi e tudo aquilo que não foi dito do Marc Lévy. Eu já tinha lido E Se Fosse Você dele, que eu não gostei muito. Gostei, mas não muito. Já falei em outro vídeo. Aqui também tem um filme, né? Mas esse aqui conta a história da Júlia. Júlia tá prestes a casar. E ela não tem um bom relacionamento com o pai dela. Ela manda o convite de casamento e não sabe se o pai dela vai comparecer. A mãe dela já morreu. E o pai dela é um empresário. Tem muitos compromissos, né? Ele tem que estar em vários lugares e tal, tal. E os dois não têm muita comunicação. E certo dia, três dias, na verdade, três dias antes do casamento, ela recebe uma notícia através do secretário do pai dela, que o pai dela faleceu. E aí, Ana, Ana não, Júlia, tem que adiar o casamento. E até nesse momento, ela acha que o pai dela morreu nessa data de propósito pra atrapalhar a vida dela. Mas, um certo dia, ela recebe uma caixa enorme na casa dela. E dentro dessa caixa tem algo que vai fazer a vida dela mudar. Não posso falar o que tem na caixa, porque vou soltar um spoiler. Mas, muito bom, recomendo. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um tapa na cara, um soco no estômago, que é o Holocausto Brasileiro. Foi escrito pela Daniela Arbex. Ela é uma jornalista e conta fatos reais do que realmente aconteceu num hospício localizado em Barbacena, Minas Gerais. Gente, é horrível as coisas que é relatado aqui nesse livro. Você fica pensando, meu Deus, que falta de amor ao próximo, que desumanidade, que barbaridade, sabe? Eu fiquei envergonhada de isso ter acontecido no meu país. Lá era um verdadeiro campo de concentração. As pessoas eram levadas pra lá sem critério nenhum. Teve até uma polêmica agora há pouco tempo sobre o livro O Alienista, que ia ser reescrita por um escritor e tal, mas não vou falar sobre a polêmica, não. Eu vou falar sobre o livro, que me lembrou muito algo que acontece na realidade aqui. Pessoas sem critério nenhum, pessoas tímidas eram mandadas pra lá. Homens que queriam livrar das suas mulheres pra ficar com a amante mandavam a mulher pra lá. Crianças, gente, crianças mandadas pra esse hospício. Mães solteiras, alcoólatras, epiléticos. Sim, pessoas assim que não eram pra estar lá e foram mandadas pra lá. E, gente, as pessoas morriam. Chegava o ponto de morrer 16 pessoas no dia e os corpos eram acumulados no pátio. As pessoas bebiam água do esgoto, comiam ratos, ficavam nus. Gente, as pessoas ficavam subnutridas. Era um verdadeiro campo de concentração mesmo. O livro é recheado de fotos. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra mostrar direito, mas, assim, é muito, é muito, olha só, muito triste mesmo. Tem fotos aqui que você fica pensando assim, meu Deus do céu. Não é possível que isso aconteça, mas aconteceu mesmo, porque essas fotos foram tiradas na década de 60, que o jornalista denunciou, mas não aconteceu nada. Morreram mais de 60 mil pessoas nesse campo de concentração, né, nesse campo de concentração. Entre 1926 e 1960. Gente, terrível, terrível. 1960 não, até final da década de 70. No começo da década de 80, parece que reformaram e tal, mas a Daniela conta histórias de alguns de 200 sobreviventes. Algumas histórias, digamos assim, de superação, né, porque tiveram que aprender a viver novamente, porque o que eles viviam lá, que lá não era a vida. E algumas pessoas comentaram aqui nos comentários que tem atrás que é até dívida de romance a história dessas pessoas. E, realmente, eu me emocionei muito com algumas histórias. Conto também histórias de pessoas que trabalhavam lá, mas que não eram partidárias do que acontecia. É interessante que, em um dado momento, eu falo até sobre um conto de Guimarães Rosas, que é um soroco, que eu já até li, tá no livro Primeiras Histórias, mas eu não lembro direito do livro, não. Que Guimarães Rosas fala sobre o trem de louco, que ele conhecia essa realidade, porque pessoas eram colocadas nesse trem e mandada pra Barbacena. Gente, eu não vou falar muito sobre esse livro, não. Eu ia até fazer uma resenha sobre ele, mas na época que eu terminei de ler, eu tava tão emocionada que eu acho que eu não daria conta de fazer. Não dei conta mesmo. Então, eu desisti e resolvi falar agora, mas vale muito a pena. Apesar da história ser muito triste, muito revoltante, Daniela Arbex merece cinco estrelas pelo trabalho dela. Vale muito a pena ler, gente. Acho que todo mundo deveria ler pra conhecer o que aconteceu realmente no nosso país. Pra isso não acontecer novamente. O próximo livro que eu li foi uma literatura mais tranquila, que faz parte da trilogia Seleção, é o último livro, a escolha. Pra quem não sabe, é a história de 35 garotas plebéias, que vão disputar a coroa, ou seja, vão ser... vão disputar a casar com o príncipe. O príncipe vai escolher uma delas pra casar com ele. E é um reality show, tudo é televisionado, elas competem. E é uma distopia também. E a distopia ficou um pouco a desejar no final do livro. Deu uma melhoradinha. Os pontos eu achei que foram mal... Não foi bem arrematado, mas... Eu gostei muito da trilogia, muito legal. O primeiro livro eu gostei muito. O segundo, não muito. Eu acho que eu tinha falado que eu não gostei muito da América. Mas a América se redimiu no terceiro livro. Tava dando quatro estrelas e meia ao final do livro, mas, gente, eu sou do tipo, sim, que lê os agradecimentos. Leio. E aqui a Araquias fez um agradecimento lindo. Então eu dei mais meia estrela pra ela só por conta do agradecimento. Vale muito a pena. Uma leitura bem tranquila também. Gostei muito. O último... O último, não. Tem vários livros aí, mas quatro. Próximo livro, 1984, George Orwell. Esse livro foi escrito em 1949, mas George Orwell imaginou o mundo em 1984. Galerinha aí que é fã de Big Brother devia ler esse livro, porque aqui eu ouvi dizer que o autor do Big Brother, né? Galerinha se inspirou no Big Brother daqui, o grande irmão. Ele é um líder. Ele aparece numa televisão. Na verdade, não é uma televisão, é uma teletela que consegue visualizar tudo que as pessoas fazem. E as pessoas tinham essa televisão, essa teletela dentro de casa. Então elas não poderiam falar nada, fazer nada, sem que o governo visse o que elas estavam fazendo. E conta a história do... O que é o nome dele? Winston. Winston trabalhava no partido, mas ele começava a questionar algumas coisas, porque o passado sempre era modificado. Ele mesmo modificava, porque ele trabalhava no Ministério da Verdade. Só que o Ministério da Verdade fazia coisas para mentir. Ele trocava as informações do passado para as pessoas acreditarem que elas nunca existiram, ou que existiam da maneira que o governo quer que elas sejam. E ele conhece Júlia. Júlia tem um envolvimento amoroso proibido com ela, porque para ter um envolvimento amoroso o governo tem que aprovar. E ele era casado, apesar de ter separado a esposa, a esposa desapareceu, mas não era casado, é separado oficialmente. Mas, vou fazer um comentário desse meio pessoal. Eu consigo visualizar Júlia. É uma garota, ela tem 26 anos, eu consigo visualizar Júlia em 1944, mas eu não consigo visualizar Júlia em 1949, a época que o autor escreveu, porque ela é muito deslibida, muito, não sei bem a palavra, mas eu acho que um pouco disso é com relação à rebeldia do que ela vivia na época. Mas eu achei interessante esse pensamento do autor, da moça dessa época e não da época dele. Então, eles vão contra o governo, mas pagam um pouco caro por isso, né? Porque tudo é observado, tudo, tudo, tudo. E vale muito a pena, gente. Algumas coisas também me desagradaram, Tirei Uma Estrela, apesar de esse livro ser um clássico, tem gente que adora. É um livro muito bom mesmo, mas não é tão bom quanto A Revelução dos Bichos de mesmo autor, que eu amei, mas eu recomendo, muito bom. O próximo livro, gente, esquece tudo. Esse, pra mim, tá sendo um dos melhores livros que eu li nesse ano, e olha que eu já li muita coisa nesse ano. É A Luz Entre os Oceanos, da MSL Stigman. É uma autora, é uma autora australiana. E conta a história do Tom e da Izzy, a Isabel. E eles vivem um romance muito bonito, mas eu não posso falar muito sobre o que acontece, porque tem escolhas. Algumas escolhas que eles fazem é um pouco polêmica, mas eu, assim, não consigo. Eu fiquei dividida várias vezes pra esse casal. Ora pro Tom, ora pela Izzy, ora pela uma outra pessoa do livro. E não vou falar porque aparece um pouco depois. Mas eles vivem, tá vendo aqui um farol? Eles vivem nesse farol e acontece alguma coisa que vai mudar a vida deles. Mas é difícil fazer julgamento de pessoas nesse livro aqui. Eu tô sendo muito subjetiva com medo de soltar spoiler, mas... Gente, é muito bom esse livro. Muito, muito, muito bom. Eu até dei 5 estrelas no Scooby e ainda favoritei. De tanto que eu gostei desse livro. O pessoal aí que gosta de ir dançando sobre cacos de vidros, que é um livro muito bom também, mas eu garanto que esse aqui é muito, muito, muito melhor. Gente, não julguem o livro pela capa. Eu sei que a capa dele não é lá Grandes Coisas, não, mas o livro é ótimo. Super recomendo, super recomendo mesmo. Próximo livro que eu li, esse mesmo mês dos clássicos, sem eu querer. O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Ele é um livro que conta a história do Gatsby, contado na visão do Nick. O Nick que narra, ele é um vizinho do Gatsby. Ele é primo da... O vizinho, né? O Nick. O Nick é primo da Daisy e do Tom. Do Tom não, o Tom é casado com a Daisy. E parece que o Gatsby conhece Daisy. E eu não posso falar muito também, porque eu acabo contando alguma coisa indevidamente. Mas ele... O Gatsby dá festas meio que faraônicas na casa dele, a mansão dele, ele é muito rico. E pessoas que ele nem conhece vão lá. Ele não participa muito da festa não, mas ele gosta de dar festas na casa dele. E tem um motivo por isso, né? Também não posso falar. Mas o livro conta sobre amizades, sobre quem são nossos verdadeiros amigos. Sim, faz você refletir sobre isso. Fala sobre traição, fala sobre ostentação, preconceitos. Eu recomendo, viu gente? Apesar de não ter me cativado muito, eu pretendo ler esse livro futuramente pra ver se eu volto a entender um pouco mais da história. Não que eu não tenha entendido, mas assim, o livro não me tocou muito não. Mas só o final dele. O final dele eu achei bem interessante. Tem até o filme com o Leonardo DiCaprio eu ainda não assisti também. Eu acho que talvez eu vou assistir pra poder ver, né? Como é que foi a visão no cinema. Mas tá aí o grande Gatsby. Pra quem gosta de clássicos, eu acho que é um livro interessante. Foi escrito em... Acho que foi na década de 20. É bem legalzinho mesmo. O último livro é um livro... É um romance cristão. Eu gosto de romance cristão, né? Porque eu sou cristã, mas... Esse aqui é meio especial. É da Alicia Barros. Eu já falei que eu gosto muito da Alicia Barros. Esse aqui tem uma temática mais cristã mesmo do que os livros dela dão de... Aquela trilogia que ela tem, Uma Herança de Amor. Mas esse aqui eu não posso falar muito porque eu tenho o segundo livro da... O livro... A continuação do livro A Bandeja. Esse livro aqui, A Bandeja, gente, Eu ouvi dizer que vai até virar filme. Os livros da Alicia Barros é tão bom que... Parece que a Arqueiro... Essa aqui é uma editora... Uma editora cristã, mas a Arqueiro vai relançar os livros dela. E... Esse livro aqui, o último que eu li, é interessante porque eu vi uma entrevista dela no... No... Programa Sem Censura, onde a jornalista... Leila Nagler, né? Em duas, veio que a Alicia falar sobre um dos livros. E... E eu sabia que em determinado momento eu ia pegar esse spoiler porque ela soltou esse spoiler e era desse. Infelizmente, acabei... Impactando muito. Apesar de ter uma bomba que cai aqui quase no final do livro. Mas quem gosta de romances vai gostar. Eu, assim... O ponto fraco desse livro, na minha opinião, porque eu não gosto muito de romance mescarado, doce, aquele mel escorrendo. Tem um pouco disso no livro e eu não gosto muito, mas é um livro muito bom, temático, muito interessante. Vale a pena. Bom, gente, esses foram os 11 livros que eu li. Ah, deixa eu mostrar pra vocês só uns mimos que eu mandei fazer na garotinha lendo o livro. Eu acho que o rapaz que fez se inspirou um pouco em mim porque... Tá todo mundo falando que parece comigo. E... Legalzinho, né, gente? Bonitinho. E um outro marcador que eu comprei bem legal também, ó, de imã. Olha que bonitinho. É um gatinho. Joco, estou rápido aqui. É bom que a gente coloca no livro e cola porque tem esse marcador. Apesar de que eu tenho vários marcadores. Olha, tanto. E vários nas gavetas aí da minha casa. Gente que pega livro emprestado meu, não. Marque o livro com a orelha. Pelo amor de Deus, use marcadores. Estraga o livro marcar com a orelha. Por isso que eu tenho vários aqui que se alguém quiser pegar o livro, vai com o marcador também. Bom, gente, eram essas as leituras que eu fiz, que eu queria falar. Se você gostou, clique no joinha. Se você quiser deixar algum comentário, comente. Gostou, não gostou, pode falar que eu vou gostar muito de ver esse comentário. Compartilhe o meu vídeo para divulgar o meu canal. E inscreva-se nele também. É só clicar no inscreva-se lá que você vai estar inscrito a receber os outros vídeos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado aqui até o final me escutando. E até a próxima. Tchau!